O Sistema Fê Comércio, por meio do Cinde Lojas e Unidades Sesc e Senac, em Novo Hamburgo, promoveu um café da manhã com a imprensa, onde foi lançada a campanha do Sistema Fê Comércio de recolhimento de equipamentos, informática e telefonia pós-consumo. As atividades começam amanhã, dia 4 de agosto, e vão até o dia 30 de setembro. Na manhã de hoje, na sede do Cinde Lojas, ocorreu a divulgação da campanha do Sistema Fê Comércio de recolhimento de equipamentos de informática. Hoje, nós aqui estamos lançando uma campanha criada pela Fê Comércio, Sesc, Senac, Sinde Lojas, onde nós incentivamos exatamente, trabalhamos exatamente aquilo que diz a lei, que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios serem os responsáveis por esse recolhimento. Então, para realmente trabalharmos isso aí, o Cinde Lojas está dando esse pontapé inicial. Visando a sustentabilidade do município, a campanha foi criada para dar um fim a toda a sucata de eletroeletrônicos de Novo Hamburgo, e é o que explica a vice-prefeita da cidade. Isso é um problema não só de Novo Hamburgo, mas, como eu disse anteriormente, isso é um problema mundial, e eu acho que temos que aderir, vamos aderir realmente a essa campanha. Nós estamos agora, enquanto município, nós só estamos discutindo a forma de armazenar esse material. Acredito que vai ficar dentro das escolas, de repente vamos colocar também a saúde engajada nessa campanha também, os maiores postos de saúde, onde o número de pessoas que circulam é bastante. 100 toneladas de equipamentos de informática e 200 mil baterias de celulares são produzidas por ano. O objetivo da campanha é tornar retornável todo esse material. Na verdade, nós teremos os pontos de coleta definidos até sexta-feira. Esses pontos serão identificados a partir de faixas e cartazes que serão distribuídos, e também com a ajuda de vocês, da imprensa, para informar a comunidade. Então, esses pontos de coleta, eles terão um coordenador que ficará responsável, então, pela coleta, devidamente, nos locais adequados, e depois, então, será encaminhado para a empresa Trade Recicle, que é parceira de toda essa campanha da Fê Comércio. O reitor da Fevale, Ramon Fernando da Cunha, fala sobre o envolvimento da universidade nesta campanha. A Fevale participa da campanha como um posto de coleta, onde as pessoas poderão entregar os seus equipamentos e que, depois, então, será recolhido pelo parceiro da Fê Comércio, que estará, então, levando esse material para a reciclagem. Quem quiser participar da campanha deve procurar os diversos pontos espalhados pela cidade, mas, principalmente, o comércio. O nosso faturamento, propriamente dito, ele não é via eletrônica ainda, é via entrega da própria CDL. Então, nós vamos providenciar um panfleto, um material, e vamos incluir junto esses 1.700 associados, que vão receber uma informação correta, inclusive, dos pontos de coleta para que esses resíduos sejam todos recolhidos.